Pai! Ah, seu poder de luta é de sete mil e agora é de oito mil e continua aumentando. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de oito mil. Mais de oito mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Não se preocupe. Porque eu ainda não usei o Kaioken. Kaioken? Calha a boca! Jamais conseguirá vencer o grande inapo. Eu vou mostrar! Ah! Como ele fez isso? Eu não vi nada. Eu não imaginava que fosse o Kakaroto desse jeito. Seu miserável! Você não é tão bom assim. É um fracassado. O quê? O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Você me chamou de fracassado! É isso mesmo. Percebi pelo golpe que acabei de lidar.